Estou aqui de novo e para mostrar a arte incrível de um morador da Baixada Fluminense. Ele fabrica roupas iguais às dos personagens de filmes e o resultado é sucesso nas ruas. Conheça o trabalho desse Cosmaker. Os cosplayers fazem sucesso no mundo inteiro representando seus personagens preferidos e por trás desse trabalho tem uma vida dura que é a dos Cosmakers que criam essas fantasias como o Igor de São João de Meriti que está finalizando esse Bumblebee perfeito. Igor, quanto tempo demora para fazer uma armadura como essa? Olha, demora em média de 60 a 90 dias. É um trabalho bem árduo, é um trabalho que requer bastante atenção nos detalhes, bastante dedicação também para replicar toda a mecânica. E todo esse trabalho também tem como base as impressoras 3D, não é Igor? Você me explicou aqui. A gente pensa que é como um papel que a gente imprime rapidinho. quanto tempo demora para fazer cada peça pequena? Então, cada peça muitas das vezes demora 5 horas até a máxima peça que demora 26 horas, 30 horas. Um capacete desse já deve demorar para fazer, né? É, na verdade esse capacete que demorou 56 horas para terminar de confeccionar ainda está em fase de acabamento. Então eu vou botar umas turbinas, vou botar LED, que ele tem aquele LED dos olhos, para ficar uma coisa bem perfeita e bem fiel ao filme. E logo quando a gente chegou aqui, a Stephanie, a filhinha do Igor, já parou para poder ver o trabalho do papai, é? É. Para você o herói é ele? É. E chegou o cliente do Igor e chegou em dose dupla. Igor já deixou separado para a gente, olha só. Como é que é a reação, sendo um cosplayer, de receber um escudo tão caprichado como esse? Maravilhoso, eu já estava esperando, né? Só falta o escudo para o meu traje. Eu estou super feliz e é isso. Apaixonada pela Mulher Maravilha? Com certeza, sempre Mulher Maravilha. E por que o Homem de Ferro? Homem é herói, heróizão. O primeiro trabalho foi com o Homem Aranha. Homem Aranha também. Mas aí decidi fazer o Homem de Ferro para... É, em homenagem, né? Para não dar esforço. Parte final da armadura, capacete, já está aqui. Qual a reação de receber um desse? Nossa, sem palavras. Você também faz cosplay, né? Sim, sim, eu faço cosplay do Pantera Negra. Está com a camisa dele, inclusive, né? Camisa do Pantera Negra. E, inclusive, eu me identifiquei muito com o herói, pela etnia também, que é uma coisa bem legal. Já que a gente está com um esquadrão reunido, né? Tem Homem de Ferro, tem Mulher Maravilha. E alguma coisa para mim também? Vamos fantasiar? Não, com certeza tem sim. A gente deixou uma surpresa bem preparada aqui para você. Acho que a gente deveria ir para a rua e mostrar esse trabalho bonito para a galera. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. E agora, reunidos aqui no centro de São João de Miriti, vamos para a transformação. Trupe do Jaguar, preparada para dar um rolê em São João de Miriti. Vamos lá. E a criançada parou agora aqui do lado do Homem de Ferro, super ansiosa para poder dar um abraço nele. Olha lá. Aê. O que você ficou mais impressionada aqui? Ela aqui, ó. A gente que trabalha como cosplay é sempre muito bom receber esse carinho. Obrigada. Tchau. Eu sou o Tigre? É? Não, não, eu sou o Jaguar. Bem, meu nome é o Tio Veliane. Um beijo, Eliane. O senhor Gustavo parou a gente aqui em São João também. E o senhor é a cara do Stan Lee. Dá um sorrisão para a câmera. É. Olha aí, o que ele achou. Gostou das fantasias? Adorei, gente. Se eu te contar que quem fez todas essas fantasias foi o Pantera Negra. Foi ele? Foi ele. Puxa, tá de parabéns, Pantera Negra. Vai tirar a foto, então. Pessoal saiu do trabalho, quem tava estudando veio pra cá. Tem criança, tem adulto. Então é isso, gente. Valeu! Beijos a toda a galera que nos prestigia sempre. E parabéns ao trabalho dos cosplayers e dos cosmakers. Mas, Rodrigo, eu não entendi muito bem tua fantasia também, não. Eu acho que era um Jaguar depois da grife, né? Ah, isso aí. E aí E aí E aí E aí